E aí gente estou aqui no Jardim Leste 2 gente apartamento belíssimo aqui é o decorado dá uma olhada nos espaços que proporciona este apartamento são apartamentos de planta única três quartos com suinte e especificamente as unidades de blocos todas tem elevador gente uma excelente localização aqui na Nicanor bem na entrada do Planalto Uruguai tem acesso para todas as áreas e regiões da cidade de Teresina fica muito próximo das faculdades né aqui você consegue chegar rápido e de forma econômica na Uni Nova FAP na facite e obviamente todas as outras instituições de ensino superior todas as IES né porque fica bem localizado e aqui fica bem na Avenida Nicanor Brasil e isso também proporciona muita economia porque você não precisa fazer deslocamentos de região né você entra no acesso saindo da Jonte 3 ou da Presidente Kennedy ouvindo ali da Avenida Aviador Vacine e pronto já entra na área do condomínio e o condomínio tem tudo que você possa precisar você e sua família para ter uma qualidade de vida e o melhor de tudo plano de pagamento que cabe com toda certeza no seu bolso porque o fluxo de pagamento aqui é talvez um dos melhores em relação a esta modalidade de apartamento então ó apartamento na região da zona leste e já com suas obras bem adiantada está aqui é uma das melhores opções do momento agora tem que correr para poder pegar as ofertas aqui ó que é o quarto suíte do apartamento modelo que é fiel ao que vai ser entregue né veja que os espaços os espaços atendem e aqui tem mais um quarto e também é grande bastante espaço e aqui são foi colocado duas camas né solteiro para que você tenha um entendimento de dimensionamento aqui dentro do quarto aqui dentro do quarto aqui ó banheiro social excelente acabamento apartamento com teto alto e aqui mais um quarto e observe que também foi colocado aqui duas camas de solteiro para que você tenha exato entendimento de espaço o apartamento é muito em conta o preço é de impressionar e está vendendo bem uma aceitação muito boa até porque já existe a primeira etapa com morador e no geral as pessoas que vem visitar os moradores se encantam com a estrutura e terminam sendo os próximos moradores a partir deste novo empreendimento ó aqui nós estamos na área da sala a extensividade o quanto é grande funcional o apartamento que atende aos mais exigentes exigentes clientes né tem uma janela em vidro e tem elevador e tem elevador e isso e dá mais tranquilidade e aqui é a área da cozinha excelente acabamento grande muito espaço e preço e preço localização então é um dos seus atrativos então gente tá procurando apartamento na região da zona leste não precisa procurar já encontrei para você tem essa opção Jardim Leste 2 com preço excelente então gente ó preço bom localização excelente estrutura perfeita a área de condomínio atende aos mais exigentes tem tudo o que você precisa para ter qualidade de vida e o apartamento belíssimo uma das melhores localizações a localização que mais cresce na região aqui da zona leste da Itrezina e preço preço excelente agora o valor plano de pagamento fluxo tudo eu vou falar para quem entrar em contato e perguntar mais sobre este empreendimento agora o que vai ficar faltando somente uma coisa eu vou ficar de plantão aguardando ah e quero trazer você aqui no decorado quero apresentar também a evolução da obra quero mostrar a planta falar mais da estrutura então que vai ficar faltando somente uma coisa o que eu vou ficar de plantão ah lembrei também gente eu mando para você o plano de pagamento falo especificamente porque todo perfil é um perfil para você entender que nesta modalidade cabe o financiamento no seu bolso agora sim o que vai ficar faltando vai ficar faltando somente uma coisa o que eu vou ficar de plantão aguardando por você o que vai ficar faltando